Música Olá, boa tarde, quinta, 21 de setembro no ar, o Câmara Repórter 1ª edição. E o projeto do Executivo Municipal para apagar o piso da enfermagem em Natal começou a ser apreciado pelos vereadores da capital ontem à tarde. A sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara Municipal ocorreu em torno da votação do projeto de lei enviado pelo Executivo e que trata da implantação do piso dos profissionais de enfermagem em Natal. A matéria gerou inúmeros debates e não houve consenso entre as bancadas. Está havendo um grande mal entendido? Porque essa matéria é baseada na cartilha nacional que o SUS está recomendando. Esses números que foram encontrados não é a prefeitura que está criando. São números que, de acordo com os cadastros, que é o Senéis, é chegado num valor para que crie esse piso. Tem servidores de 30 horas e tem servidores de 40 horas. O projeto que o prefeito Avaro Dias enviou não garante o piso, ele rasga o piso. Em dois dispositivos centrais. O primeiro, o de que não assegura a jornada de 30 horas da categoria, que é uma conquista histórica, vem lá de 2010, 2016, ou seja, as pessoas receberiam o piso como se fosse uma jornada proporcional, como se a jornada máxima fosse 40 horas. Na verdade, a jornada máxima em Natal, no serviço público, é 30 horas. Então, o salário deveria ser o piso integral para as 30 horas. E o segundo ponto é o de que a prefeitura coloca o piso sobre não o vencimento básico, mas o vencimento básico, mas verbas adicionais. A consequência é que, na prática, os trabalhadores e trabalhadoras já estariam recebendo o piso. Diversos profissionais da enfermagem estiveram nas galerias da Casa Legislativa. A representante do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde explicou o porquê a categoria é contra o projeto. Não atende aos anseios da enfermagem, não é o projeto que a gente esperava. Inclusive, ela fere a própria Lei 120, que é a lei orgânica do município, com relação à carga horária, porque é uma luta histórica da categoria, uma conquista histórica de 2016, que foi a redução da carga horária para 30 horas, sem perca da remuneração salarial. A questão dos auxiliares de enfermagem, que hoje desempenham função como técnico de enfermagem, já ganham como técnico de enfermagem, que não está contemplado no projeto. E a questão das gratificações. Nós não podemos ter incorporadas gratificações que, quando a gente se aposenta, são retiradas do nosso salário ou salário base. Não existe essa questão de gratificação. O piso é feito de acordo com o salário base. O que o pessoal não está entendendo é que aquela gratificação que já é incorporada, que já deixou de ser gratificação e se transformou em salário, aí ela faz parte do cálculo da base, de acordo com a planilha nacional. Gratificações extras, como classificação de plantão, gratificação de chefia, essas coisas não entram na base de cálculo do piso salarial, não. Isso é um equívoco. A sessão chegou a ser suspensa por mais de 20 minutos. O projeto teve a urgência aprovada e seguiu para trâmites nas comissões, com o encarte de 17 emendas. A vereadora Júlia Arruda foi uma das proponentes. Alguns pontos que realmente merecem a nossa atenção, como, por exemplo, a carga horária. As 30 horas é uma conquista da categoria. E aí, pela proposta original do Poder Executivo, para você conquistar o piso tem que atingir as 40 horas. Então, é um verdadeiro retrocesso, deslegitima toda essa luta histórica, uma conquista árdua da categoria. E a outra é com relação às gratificações. A sessão foi suspensa a pedido da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise das 17 emendas apresentadas. Nesta quinta-feira, a partir das 13 horas, ocorre uma sessão extraordinária. Houve um encarte de várias emendas e nós achamos por bem fazer um apelo e fazermos essa análise com mais tempo, com mais cuidado, porque, afinal de contas, é a vida de centenas de pessoas que está em jogo. Então, a gente tem que ter uma prudência muito grande. Essa reunião extraordinária da Comissão de Justiça acontece nessa tarde. Nós estamos acompanhando tudo de perto. À noite, no Câmara Repórter, segunda edição, a gente traz os desdobramentos. E a Câmara de Natal discutiu hoje a política de esgotamento sanitário da Zona Norte de Natal. Com o tema obras de esgotamento sanitário da Zona Norte de Natal, a audiência pública de propositura do vereador Milclei Leite teve como objetivo esclarecer a população sobre o tema. O propositor acredita que Natal será a primeira capital 100% saneada do país. Ele destaca ainda que, com saneamento adequado, diversos problemas de saúde que atingem a população natalense poderão ser evitados. A questão do saneamento só ficará completo, 100% saneada, se um outro eixo que não foi feito ainda, que é o esgoto sanitário. A Zona Norte tem muitos pontos a céu aberto. Então, com isso, traz doenças, insetos de vários tipos, barata, rato, enfim, e causa as doenças para a nossa população. Então, o esgotamento sanitário, ele é muito importante nesses eixos do saneamento que a gente vai completar. O que é que nós temos? Desde 2015, antes de ser vereador, eu já acompanhava discussões, os debates. Por exemplo, participei de um debate muito importante na época, que era quando estava ainda construindo a estação de tratamento de esgoto, na Zona Norte, que foi na rua Rio Salgado, ali na paróquia, na sala do Navegante. Lá em 2015, já se discutia isso, por que foi feito implantado primeiro a tubulação, a rede, e não tinha o receptor, não tinha a estação de que ia receber os esgotos. Então, foi feito de forma errada, não vamos aqui buscar culpados, mas estamos aqui para uma solução. Para Eva Potiguara, representante da ONG Indígenas em Contexto Urbano do Rio Grande do Norte, as obras precisam respeitar o contexto da preservação ambiental e da biodiversidade. A minha preocupação como mãe, como mulher indígena ambientalista, é que a Caernes, assim como todas as outras empresas responsáveis para cuidar dos resíduos que são produzidos pela comunidade, de modo geral, que se preocupe com o ecossistema ambiental dessa cidade, especialmente do local onde está sendo construído e produzido a estação de tratamento de esgoto. Porque ali existem famílias que dependem daquela produção do peixe, do camarão, dos mariscos, que ali são produzidos na mata ciliar. E o problema da mata ciliar é mais grave ainda, porque vai ter um impacto, aquela comunidade, aquele trecho vai perder parte do mando. E o que pode acontecer? Aliás, já está acontecendo milhares de vidas da biodiversidade ali, já está comprometida, já está consumada. E o que poderia ser feito em aspa para compensar um cuidado maior com a questão ambiental e também trazer um parque, um parque sustentável ali, como foi feito com o Parque das Dunas? Manter o mangue, porque sem o mangue o rio Potengi morre. De acordo com o presidente da Caernes, Roberto Linhares, a Zona Norte estará 95% saneada até 2025. Quando estarão concluídas as duas estações de tratamento. O investimento total das obras é de 612 milhões de reais. A obra está... a estação de tratamento é a última fase da obra, né? Que eu não posso coletar o esgoto e transferir ele sem tratar, né? E essa estação está praticamente conclusa. Ela já tem hoje 96,5%, 97% de obra física concluída. E quando ela estiver entregue, já no primeiro módulo, em agosto de 24, a gente começa a testar o primeiro módulo. Os testes com água começam ainda final de 2023 e início de 2024. Quando ela estiver com o primeiro módulo concluso, a Zona Norte de Natal sai de 3% de cobertura de esgoto para 43%. E aí, logo em seguida, final de 2024, início de 2025, a gente coloca o segundo módulo para funcionar. E aí, a Zona Norte de Natal praticamente toda fica atendida, saindo de 3% para 95% de cobertura com esgoto. Isso permite qualidade de vida, isso permite saúde, isso permite dignidade. As pessoas que moram na primeira cidade do Rio Grande do Norte, que seria, porque tem aí quase 400 mil habitantes, né? Se seccionasse Natal, a Zona Norte seria talvez a maior cidade do Rio Grande do Norte. Saúde agora! A Prefeitura da capital reabriu o ponto extra de vacinação localizado lá no shopping Midway. O ponto extra de vacinação localizado no shopping Midway Mall, no Tirol, zona leste da capital, foi reaberto. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal de Natal. O espaço estava fechado desde o dia 8 de setembro para adaptações na estrutura. O funcionamento acontece em Nova Sala no térreo, próxima à saída da Avenida Nevaldo Rocha, de segunda a sexta-feira, das 13h às 20h e aos sábados das 15h às 20h. Agora a gente fala da polêmica em torno do terminal turístico lá da Ridinha, na Zona Norte da cidade. Uma questão que preocupa os quiosqueiros, segue em debate, que é a reocupação dos espaços após a conclusão do terminal. A audiência de conciliação entre o município de Natal e os 10 quiosqueiros da Praia da Ridinha, ocorrida na última segunda-feira, revelou uma complexa situação. Os quiosqueiros que já atuavam na região há mais de duas décadas, foram autorizados a trabalharem até março de 2024. Porém, com algumas restrições, como explica o advogado de defesa dos permissionários. Esse processo inicia pela ação civil pública do Ministério Público Federal. Então ele queria regular algumas questões ambientais que tinha ali na praia, por questões ambientais mesmo. O mapeamento que o município apresentou permitia, com tranquilidade, respeitando o espaço dos pescadores, que houvesse 50 guarda-sóis. Então foi estipulado isso, cada um com também seu espaço de trabalho, de uma mesa com seu guarda-sol para ter ali um caixa, para ter o apoio. Cada um com seu lixo específico, com sua própria organização. Como não existe mais quiosque, que era aquela estrutura física que permitia uma cozinha, um manuseio de alimentos, hoje elas podem comercializar inicialmente bebidas, em latinha, engarrafados de vidro, só quando tiver uma estrutura melhor. Então elas vão precisar se organizar para isso. E comercialização de alimentos apenas quando tiver uma cozinha autorizada pela Anvisa. Então elas vão precisar organizar isso, se vão alocar coletivamente uma cozinha ali perto, que vai poder comercializar, como é em Ponta Negra, por exemplo, que são cozinhas coletivas lá da vila, e que os garçons trazem essa alimentação, fazer o mesmo sistema, só que o tempo é curto. Então vai ser necessária uma organização delas para isso. No centro da discussão está a ausência da reconstrução dos quiosques no projeto da prefeitura. O advogado que representa os quiosqueiros, enfatizou que eles são parte integrantes da identidade da Ridinha, e vão lutar para garantir que sejam priorizados após a conclusão das obras de requalificação da praia. A gente precisa de uma resposta do município para o reassentamento, para a volta, de fato, para o trabalho na orla. Então, inclusive, que essa proposta seja em torno da reconstrução dos quiosques, porque reestabelece um pouco da cadeia socioeconômica que existia ali. Então, outras propostas de IAVA trabalhar em outros lugares, a gente também não acha razoável que seja debatida, porque a orla tem uma especificidade muito grande do trabalho. Então, há um tipo de clientela, um tipo de serviço. No caso da Ridinha, é a ginga com tapioca, é a bebida. Então, tem um perfil do usuário que vai para isso. Das obras de requalificação da praia da Ridinha, a única que podemos ver que está em andamento é a construção do mercado. Enquanto estávamos aqui, encontramos casualmente com um perito do Ministério Público Federal, que veio aqui até a Ridinha para fazer um levantamento de como essas obras vão impactar na comunidade local. O meu objetivo, principalmente, é entender quem são essas pessoas, como elas estão vivendo hoje, como elas já viveram, numa perspectiva de identificar se são pertencentes a uma comunidade tradicional. Se forem comunidades tradicionais, precisam ser tratadas à luz da legislação que define o que é uma comunidade tradicional. Então, como que, de repente, algumas medidas ou alguns acordos que foram feitos, será que levaram em consideração isso? Se não levaram em consideração, possivelmente, precisam, a partir de agora, ser levadas em consideração. Eu quero escutá-los, talvez seja a primeira escuta, de fato, qualificada, que essa comunidade precisa me dizer, falar. E devido a essa característica deste encontro, que é uma entrevista, deve acontecer amanhã, num período da tarde, mas que a gente não tem ainda definido o horário nem o local. Mas a gente precisa escutá-los, saber quais são as suas angústias, o que eles têm acordado, qual a expectativa que eles têm, e se eles se veem prejudicados diante desse processo. Enquanto a conciliação prossegue, a comunidade local aguarda uma solução que respeita a história e o sustento dos quiosqueiros. O próximo passo é a gente continuar articulando a necessidade de reconstrução dos quiosques, convencendo o município, mas não só, organizando ela e provando que a redinha tem algumas especificidades. Ela tem especificidades, inclusive, de comunidades tradicionais. Ela é uma comunidade de pescadores, é uma comunidade que tem remanescente, claramente, remanescente indígena e quilombola. Ela tem características culturais, étnicas, raciais, muito específicas. E que obras como essa, que impactam na vida dessas pessoas, que tentam mudar e atrapalhar o rumo cultural, elas precisam ser repensadas. E a Câmara de Natal homenageou a Associação dos Surdos da Capital pelos 29 anos de serviços prestados. A Câmara Municipal realizou nesta quarta-feira uma sessão solene para, através da Associação dos Surdos de Natal, ASNAT, homenagear o Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 27 de setembro. Na ocasião, foi entregue um diploma de reconhecimento à direção da instituição. A propositura foi do vereador, Robson Carvalho. Dia 26 é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. A ASNAT, a Associação dos Surdos de Natal, presta um grande serviço de relevância a toda a comunidade surda. Funciona desde 1994, com atendimentos, vários atendimentos, multiprofissionais, acolhendo a comunidade surda e, porque grande parte, infelizmente, não tem esse acolhimento e acaba se isolando. Então, nós temos essa parceria desde o meu primeiro mandato e, hoje, nós estamos aqui homenageando a ASNAT. Homenageando a ASNAT, nós estamos homenageando toda a comunidade surda, que são cerca de 500 membros, 500 famílias que fazem parte da Associação dos Surdos de Natal. Então, nós já destinamos emendas, nós já conseguimos a reforma integral da sede da ASNAT e é uma parceria onde foi construída com confiança, muito carinho. Fundada em 1994, a ASNAT vem desempenhando um papel fundamental para a comunidade surda da cidade, procurando manter uma integração entre os mais de 500 associados. À frente da instituição, há dois anos, Juliane Ferreira fala da relevância da solenidade para todos que fazem parte da ASNAT. O que representa essa homenagem para a Associação e para você como presidente? Eu, como presidente, é muito importante ser homenageada, porque é muito importante para todas as pessoas da ASNAT, toda a história de luta da comunidade surda, é importante homenagear na sociedade. As representantes são muito importantes para representar toda a comunidade surda na sociedade, as homenagens, a segurança, de luta é muito importante homenagear esses representantes. Responsável pelos cursos oferecidos pela associação, Jennifer Lima participou da solenidade e ressaltou a importância do reconhecimento da Câmara Municipal ao trabalho desenvolvido pela ASNAT. A ASNAT é muito importante, por quê? Porque é um lugar referente ao encontro dos surdos, para ter contato, essa troca, esse contato entre eles. Porque é uma referência própria para o surdo conversar, passear, se divertir, aprender libras, porque às vezes o surdo, ele tem família ouvinte em casa e vive sozinho, e aí ele não consegue se comunicar com a família. Então, eles vão na ASNAT e na ASNAT eles encontram o surdo para ter contato e aprender, passear, se divertir muito mais. É muito importante a associação para a comunidade surda. Os cursos que são oferecidos pela ASNAT, como é que são recebidos pela comunidade surda e pelos ouvintes de Natal? Então, a ASNAT oferece curso de libras, por quê? Porque o objetivo é unir as pessoas, para elas se comunicarem com as pessoas surdas, ouvintes e surdos. A ASNAT é uma referência para todos os surdos, mas o que mais? A sociedade ouvinte vê a ASNAT e diz assim, ai, que bom, o local é bom para aprender, porque lá o professor é surdo. Então, eles conseguem se comunicar através do curso, por isso que é extremamente importante. A sessão solene também contou com a participação de alunos de gestão pública do IFRN, que estão desenvolvendo uma atividade prática relativa à disciplina políticas públicas. Essa atividade tem por objetivo incluir a disciplina de libras, na grade curricular da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. O objetivo principal é buscar, junto ao município de Natal, a implementação, digamos assim, o incentivo de políticas públicas na grade curricular do ensino infantil e fundamental 1 dentro do nosso município e que essas políticas públicas a gente possa, junto com o poder público, junto com o IFRN, através do curso de gestão pública e da matéria que a gente está pagando agora, que é políticas públicas do professor Jássio, para que a gente adquire mais conhecimento em relação à linguagem de libras, desenvolver tudo isso em torno da linguagem de libras. E a partir daí a gente também poder criar mais ferramentas, maneiras de comunicação através da linguagem de libras, quem sabe levar para empresas, quem sabe levar para os bairros comerciais. A gente fica por aqui, mais notícias, mais tarde no Câmara Repórter, segunda edição, às 18h30, com Larissa de Souza, ou agora mesmo no nosso portal, câmara-municipal-de-natal.com.br. Valeu, tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho